Não tá lento na nave, hoje é dia de comemorar Tira foto, não posta no Face, só pros bico ver como que nóis tá Se não votar, só respeitar, e na voz é o menino do Vral Então vai segurando, que o José Porva passa mal Esse fim de ano, tá sensacional Faz um bololo na virada do Natal Já é Natal? Tira a placa, retrovisor, escapamento e deixa só o cano Se não gosta de barulho, então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador, então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só pra, pra, bololo Tira a placa, retrovisor, escapamento e deixa só o cano Se não gosta de barulho, então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador, então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só pra, pra, bololo Bololo, 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 bololo O talento na nave, hoje é dia de comemorar Tira a foto, então posta no texto, só pros bico ver como que nóis tá Se não gosta, só respeita, e na voz é o menino do Vral Então vai segurando, que o José Porva passa mal Já é Natal? Tira a placa, retrovisor, escapamento e deixa só o cano Se não gosta de barulho, então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador, então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só pra, pra, bololo Tira a placa, retrovisor, escapamento e deixa só o cano Se não gosta de barulho, então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador, então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só pra, pra, bololo Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito, caminhota sobe E ô moleque, é rosa as corte, 26 da norte, é grave forte Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito, que a XR foda